Olá, sou a Isis da Feltro Fácil e hoje vou ensinar a fazer esse enfeite de Natal feito com CD em feltro. Preparem seus feltros e linhas e vamos lá! Os materiais que vamos precisar são tesoura, cola quente, linhas e agulha de costura normal, um CD que você não usa mais, fitas decorativas, feltro Santa Fé na estampa e cor que você optar, lã para fazer o cabelo e os detalhes para fazer o acabamento. Todos os produtos Santa Fé, como colas, tesouras, linhas, recortes, feltros lisos e estampados, você encontra na loja virtual da Santa Fé www.artier.com.br Primeiro, recorte todas as partes. Agora, vou fazer o bordado da boca com o ponto atrás. Já fiz a marcação na parte de trás. Pronto! Já está bordada a boquinha. Costure toda a volta da cabeça com o ponto caseado. Pronto! Faça agora um pequeno corte na parte de trás da cabeça. Através desse corte, eu vou encher. Pronto! Fechei o corte atrás com o ponto caseado. Agora, vamos fazer os olhinhos. Vou pegar dois alfinetes pretos e vou colocar aqui no lugar, mais ou menos onde eu acho que devem ficar os olhinhos. Achei o local. Vou fazer uma marcação com o alfinete, girando ele no feltro, aí ele vai afastar as fibras e vai ficar uma marcação bem sutil. Agora, com a linha pesponto, eu dei um nó aqui na ponta e uma agulha mais grossa e maior, eu venho aqui por trás e saio no local onde ficou a minha marcação. Ó, dou uma puxadinha de leve e volto mais ou menos no mesmo local onde saiu a linha, não precisa sair no mesmo local, pode ser aqui mais um minutinho. E vou novamente para trás, algumas vezes. Já está fundo aqui a região dos olhinhos. Agora, eu passo para o outro lado. E saio uma outra marcação que eu fiz com o alfinete. E faço o mesmo procedimento. No arremate, é só colocar aqui a agulha por trás, sair em qualquer lugar aqui da parte de trás, cortar. E ficou assim. Agora, eu vou pingar, colapando, aqui dentro, a região dos olhos. E coloquei as duas meias pérolas dentro. O rostinho está quase pronto. Vamos agora costurar e encher com o ponto caseado o bracinho, como fizemos com a cabeça. Pronto! Agora, eu vou começar a casear a manga deste ponto, contornando toda a peça até este ponto. Esta parte aqui, eu deixarei aberta. Pronto! Agora, eu vou colocar a manga no bracinho. Pronto! Agora, eu vou costurar a asa. Vou passar primeiro cola silicone aqui no recorte de forrobel. E vou colar aqui no recorte da asa no filtro. Já está colado. Agora, eu vou iniciar a costura. Vou começar agora a costurar a asa com o ponto caseado. Vou costurar ela toda, daqui, contornando, até chegar novamente a este ponto. Já estou quase terminando de costurar a asa. Eu coloquei algumas pérolas nas partes que têm curvas na asa. Agora, para finalizar, eu coloco mais uma pérola. Ficou pronta, então, a asa do anjinho. Agora, eu vou colar o CD em um recorte circular de feltro. Vamos costurar o feltro com o CD. Ponto caseado, costure toda a volta do CD. Está pronto a costura. Agora, vamos fazer os cabelos. É bem simples. Pegue a lã e faça um rolo grande, assim, de aproximadamente 20 centímetros. E vá ajustando assim. Enrole a lã entre os dedos e vá sempre ajustando, desse jeito. Faça aproximadamente umas 20 voltas. Quando terminar, ficar assim, mais ou menos desse jeito. você estica, corte, e faça um laço, um nozinho, no meio. Feito isso, só corte, desse jeito, cada lado. Ok? Ele vai ficar assim. Só que aqui, eu fiz um menorzinho. Você vai ter que fazer um maior, com mais voltas, para ficar mais cabelos. agora, vamos colar o cabelo. Eu vou passar cola só aqui no meio. E vou colar aqui no meio da cabeça. Está colado. Depois de ter costurado o CD, eu fiz duas tranças aqui na cabeça da boneca. Agora, eu vou colar com cola quente, para ela ficar posicionada aqui na frente. E não assim, na lateral, ou mais para trás. Eu quero que a transa fique posicionada aqui na lateral. Então, eu vou passar cola quente aqui, para que ela fique fixada. Faço o mesmo do outro lado. e agora, coloco um laço, um lacinho, para dar um acabamento aqui na trança. está praticamente pronta. a cabeça da anjinha. Vamos agora colar as partes. Vou colar primeiro a asa. vou posicionar aqui onde eu quero que ela fique. Só menos aqui no meio. Agora, eu vou colar a cabeça. e os bracinhos. a cabeça. e os bracinhos. . vamos ao acabamento aqui eu tenho uma fita decorativa dourada que eu comprei em uma loja de aviamentos pronto agora vamos colar um laço já está quase pronto vamos ao acabamento eu fiz esse detalhe aqui pendurei uma bola uma conta e um coração para fazer um um detalhe aqui da lastanginha segurando o enfeite então agora eu vou colar agora eu vou colocar aqui atrás um cordão dourado vou dar um nó aqui na ponta vou dar uma coladinha no nó para ele não descartar e vou cortar aqui as sobras aqui eu vou colar mais esse cimino aqui por cima ficou pronto então o meu enfeite de anjinho com cd para enfeitar aí o nosso natal e aí e aí e aí e aí e aí